O biólogo Vinícius Soares é o primeiro presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, a ter assumido o cargo durante uma especialização. E foi nesse período, em que estudou saúde coletiva na Prefeitura de Recife, que percebeu problemas na regulamentação das residências multiprofissionais, que englobam todas as profissões da saúde, exceto medicina. A lacuna mais grave que eu consegui identificar é que existe essa fragilidade jurídica. Então, se a gente comparar, por exemplo, com a residência médica, a residência médica possui uma regulamentação a partir de decretos presidenciais, a partir também de uma legislação específica. Já a residência multiprofissional, não. Toda a regulamentação dela é vinculada a portarias interministeriais. Ao não ser regida por leis, a residência multiprofissional não tem status de política de Estado. E, apesar de ser uma pós-graduação já tradicional para a formação de profissionais para o SUS, continua a ser um campo sujeito a instabilidades políticas. Eu estudei a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, que é o órgão que regulamenta as residências multiprofissionais e uniprofissionais em todo o país. Essa comissão foi instituída em 2005, mas de 2005 até hoje ela teve muitos hiatos, ou seja, ela teve lápisos temporais sem funcionamento nenhum. Em sua graduação e no mestrado, o pesquisador estudou insetos. Em seguida, seu trabalho o redirecionou para a saúde. Agora no doutorado, Vinícius Soares vai analisar o resultado das ações dos governos federais nas residências multiprofissionais desde 2005. Nós tivemos, pelo menos, quatro governos com perfis diferentes, inclusive em política econômica diferente. Então, isso tem uma influência na formação dessa mão de obra qualificada. Então, eu vou analisar, por exemplo, como foi que se deu a expansão das bolsas, se cresceu o número de residentes no país. O doutorado teve início em 2023, quando o pesquisador já presidia a NPG. A Bolsa da Capes tem ajudado Vinícius. Eu acho que a Bolsa Capes me permite ter essa flexibilidade, para que eu possa estar na presidência da NPG e também estar me dedicando à construção da minha tese. Então, as bolsas de estudos, no geral, têm essa importância, fazer com que a gente possa formar quadros técnicos e eles possam ter um tempo ali se dedicando àquela produção científica no país.